Agora que estamos a terminar aquilo que foi o evento, mais um evento de sucesso, resta-me apenas agradecer-vos. Agradecer-vos a todos por estarem presentes, agradecer-vos a todos pelo aconhimento que nos deram e eu tenho que, para além de agradecer a vós, vou ter que fazer um conjunto de outros agradecimentos. Como sabem, este evento culmina naquilo que foi uma ação de solidariedade realizada por esta associação. O objetivo era a aquisição de material artopédico, que vocês podem ver à vossa direita, em que já adquirimos algumas peças com o contributo de muitas empresas e de muitos particulares. Portanto, o lucro, o possível lucro deste evento sempre se ficou acordado, que irá reverter a favor da aquisição de material artopédico para as famílias necessitadas do Conselho e sublimo do Conselho. Como vocês viram, já aqui estão algumas e estas foram apenas aquelas que foram adquiridas com o donativo das empresas. Muito obrigado a eles. Sabemos que estamos em tempos difíceis, mas os nossos idosos são aquilo que nós temos que preservar. Nós, enquanto jovens, é com eles que aprendemos. Estamos todos os dias a aprender e é fundamental. Todos nós, infelizmente, poderemos vir a precisar deste equipamento que está em falta. Ricardo, quando iniciou o processo desta organização, chamou todos os presidentes de junta do Conselho de Órbios e todos eles, desde o primeiro momento, se disponibilizaram para ajudar nesta organização. Nós é que agradecemos, agradecemos que o grupo de jovens do Conselho se disponibilize para criar um evento, para comprar equipamentos que são necessários em todas as referências do Conselho. Ricardo, nós é que agradecemos a junta de referência de Gaiares e penso que também posso falar em outras outras juntas que mostraram-nos prioridade para isso. Agradecemos a vossa coragem na organização deste evento. Quando dizia que isto é um ato de verdadeira cidadania, é, por uma razão acrescida, é que são os mais jovens a perceber o lugar que lhes deixaram, respeitando os mais velhos, respeitando aqueles que efetivamente contribuíram para que possam, eles hoje, ter o mundo que têm, terem a atitude de agora, com um gesto simples, de poder contribuir para ajudar essas pessoas, socialmente as pessoas, com mais necessidades. E por isso é que eu digo que grande lição de cidadania a estes jovens voluntários das Gaiares. E quero, por isso, também nesta fase de agradecimento, e de agradecimento por se terem lembrado também da Câmara Municipal de Óbitos, para vos poder ajudar no limite daquilo que nos pediram e também das nossas capacidades, o convite que nos fizeram. Obrigado, Ricardo, por mais este ato e por nos teres lembrado, efetivamente, da Câmara Municipal de Óbitos, que esteve, estará e estará sempre ao vosso lado, enquanto vocês mostrarem, de facto, esta capacidade de organização, de criação de novos eventos e, sobretudo, de acrescentarem a tudo isso, atos de grande cidadania. Muito obrigado. Muito obrigado a estes jovens voluntários das Gaiares. Quero terminar não só com um gesto de agradecimento, mas, sobretudo, com um gesto de reconhecimento, fazendo o anúncio público, que, imagino que os jovens voluntários das Gaiares, que para mim se pode ler, jovens, vitoriosos e grandes, que eu acho que é muito mais isto, estão inteiramente de parabéns. Mas, como eu dizia, quero terminar com o reconhecimento e com o anúncio público de que estes jovens voluntários das Gaiares terão, em breve, uma sede onde se poderão albergar e onde poderão organizar e criar mais eventos. É merecido, Ricardo. É, de forma simples, um gesto simbólico do reconhecimento e do trabalho que vocês quiserem. Obrigado. 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 Obrigado.